Música Posso ter andar aflito na missão Ergo minhas mãos e peço a meu pai A sua proteção, sempre olhar por nós Na linha de frente eu tô na prontidão Posso ter andar aflito na missão Ergo minhas mãos e peço a meu pai A sua proteção, sempre olhar por nós Na linha de frente eu tô na prontidão Não posso desviar minha atenção Se eu piscar os cara brotam na missão Tem que ter coragem, aqui é sem massagem Se visar em falta, o tiro certo não é tudo sacanagem Tem que correr do lado certo Porque o mundo é dos esperto Confiança não se compra A tropa tá de olho e tá firme na aliança Oh pai, minha fase do inimigo Eu quero paz 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 Posso ter andar aflito na missão Ergo minhas mãos e peço a meu pai A sua proteção Sempre olhar por nós Na linha de frente eu tô na prontidão 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 Não posso desviar minha atenção Se eu piscar os cara brotam na missão Tem que ter coragem, aqui é sem massagem E pisar em falta O tiro certo não é tudo sacanagem Tem que correr do lado certo Porque o mundo é dos esperto Confiança não se compra A tropa tá de olho e tá firme na aliança Oh pai, minha fase do inimigo Eu quero paz 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 Obrigado.